Rafa, dança, a esforça Hoje, antes que eu subi no palco Minha esposa chegou em mim e falou de jeito assim ó Ai papai Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grunada em mim E porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grunada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Ei papai A explosão do forró E lá vem ela Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grunada em mim E porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grunada em mim E porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando A explosão do forró Te perdoar não quer dizer que quer voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci E não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Ou algum lugar nessa cidade Fica ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou avisar Sem muita intimidade É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é comportamento de um ex-casal É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é comportamento de um ex-casal Sem contato corporal A explosão do forró Te perdoar não quer dizer que quer voltar E superar não quer dizer que eu esqueci E não confunda a minha educação E se um dia a gente se bater na rua Ou algum lugar nessa cidade Fica ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou Mas se você quiser sobrou um amizade Sem muita intimidade É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é comportamento de um ex-casal É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Nem abraço e nem beijo Esse é comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Chama-me a pular pio A explosão do forró Rafa Dantas A explosão do forró Música Fala em mais um nome, não me telefone Por favor não pergunte mais por mim E se esquece eu sonho, se eu te mede lor Vira a cara e finge o tine Mas eu não vou mentir, tá dormindo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você E você não soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu voto Eu tô falando mal de você E você não soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu voto Ela não vale o real, mas eu adoro Na família, a esposa do dó E vem no saco, ei! Fala mais do meu nome, não me telefone Por favor não pergunte mais por mim E se me esquece eu sonho, se eu te ver de longe Vira a cara e finge o tine Mas eu não vou mentir, tá dormindo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você E você não soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu voto Eu tô falando mal de você E você não soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu voto Ela não vale o real, mas eu adoro A galera do fundão Joga a mão pra cima e bate Bate, bate, bate na palma da mão Tá lindo ele lá Ô pressão Joga a mão pra cima e bate, bate na palma da mão Eu tô falando mal É pra tocar no paredão A vaquejana tá rolando Já tá tocando, as menina tá descendo E os cabra todo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão E desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Dá sua botina de couro e com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e a botina tá no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Pra curtir no paredão A vaquejana tá rolando no paredão Já tá tocando, as menina tá descendo E os cabra todo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Com a sua botina de couro e com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e a botina tá no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Pra curtir no paredão Pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Ai, papá A explosão do cavalo A explosão do cavalo A explosão do cavalo A explosão do cavalo Tem mulher que gosta de um vaqueiro desmantelado Não curtir o cinema com o amor do lado Não quer o cara certo Prefere o cara errado Por você Mudei o meu jeito Tentei ser perfeito Pra te agradar Mas você não deu valor Vou virar vaqueiro Pra você me amar Se é pra ser vaqueiro Taque meu cavalo Vou me desmantelar Nessa vida de gado Se é pra ser vaqueiro Bato o banho no chão Depois te leva pra armar Dentro do caminhão Se é pra ser vaqueiro Taque meu cavalo Vou me desmantelar Nessa vida de gado Se é pra ser vaqueiro Bato o banho no chão Depois te leva pra armar Dentro do caminhão Eita, sucesso! A pata A explosão do cavalo Ei, mulher Quem gosta de um vaqueiro desmantelado Não curtir o cinema com o amor do lado Não quer o cara certo Prefere o cara errado Por você Eu dei o meu jeito Tentei ser perfeito Pra te agradar mais Você não deu valor Vou virar vaqueiro Pra você me amar Se é pra ser vaqueiro Taque meu cavalo Vou me desmantelar Nessa vida de gado Se é pra ser vaqueiro Bato o banho no chão Depois te leva pra armar Dentro do caminhão Se é pra ser vaqueiro Taque meu cavalo Vou me desmantelar Nessa vida de gado Se é pra ser vaqueiro Bato o banho no chão Depois te leva pra armar Dentro do caminhão Segura o sucesso aí papai Mais nova do repertório que já falta A explosão do forró Muita logo vai A vaquejada começou O paredão tocando As mina tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca O vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar Doura grande não importa A gente chama na canhata Puxa o rabo A muita otaninha Quem ganhou O novinha me escuta Sai logo desse empresário Meu toque e o meu cavalo Vamos lá fazer amor Muita logo vai Muita logo vai Vai quicando Rebolando no galope do papai Muita logo vai Muita logo vai Muita logo vai Vai quicando Rebolando no galope do papai Muita logo vai Muita logo vai Vai quicando Rebolando no galope do papai A vaquejada começou O paredão tocando Alinando no meu irmão Querendo me conquistar O celular não sai da mão O copo na boca O vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar Doura grande não importa A gente chama na canhata Puxa o rabo A mão em porta Adivinha quem ganhou O novinha me escuta Sai logo desse empresário Muita aqui no meu cavalo E vamos lá fazer amor Muita logo vai Muita logo vai Vai quicando Rebolando no galope do papai Muita logo vai Muita logo vai Vai quicando Rebolando no galope do mulambo Muita logo vai Muita logo vai Vai quicando Rebolando no galope do mulambo Muita logo vai Muita logo vai Vai quicando Rebolando no galope do papai Pula, 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 teclado, empurra Rafa Dantas, a explosão do forró Rafa Dantas, a explosão do forró Nega volta pro seu nego Mula, pula, 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 pula A soledão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar E no escudo do meu carro tá deixando o carro Que dormir sem você aqui não dá Vou pro meu rolê pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais Mas de mim não sai mais Um bar pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo O nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo O nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo O nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Volta pro seu nego, senão seu nego vai beber A solidão tá me custando caro, que os baratos que eu tomo eu não dou conta de pagar E no escudo do meu prato tá deixando, claro que dormir sem você aqui não dá Vou pro meu zoolê pra te esquecer e volto cada vez pensando mais Mas de mim não sai, mas um bar pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego, ou então eu pego E nega volta pro seu nego, ou então eu pego Vem no balançar, vem no balançar A explosão do forró O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Obrigado.